Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xandor Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xandor pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xandor Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Mas um xandor pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Uhul Show Obrigado Um xandor pra mim Um xandor pra mim Um xandor pra mim Um xandor pra mim